Neste sábado, atenção para uma regrinha fundamental, concentração, valendo aqui esse checão de um milhão de reais. Gabriela Alves e Alfinete do Pânico vão ajudar os participantes. Você treinou? Treinei, deu uma treinada. Eu dei uma treinadinha, divertido né o negócio. Eu só espero que seja verdade. Mega Senha, neste sábado 11 da noite. Obrigado.